Música Aqui em Porto Alegre, a Prefeitura resolveu interditar três casas noturnas que funcionam no bairro Cidade Baixa. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a ação ocorreu após a constatação de problemas com relação ao plano de prevenção de incêndios nestes locais. Os bares já haviam sido notificados em outras oportunidades. Mesmo assim, os locais não providenciaram as melhorias que foram solicitadas. Agora, uma operação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da capital interditou três casas noturnas que ficam na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. Conforme a Prefeitura de Porto Alegre, a nuvem não possui um alvará sanitário. O Preto Zé e o Margot apresentaram um alvará que não está de acordo com os serviços que eram oferecidos no local. Em nota, os três bares disseram que estão tomando providências para resolver os problemas e que em breve devem retomar as atividades noturnas na região. Música Música